Então, galera, vamos começar aqui hoje com a análise da CSN Mineração, uma empresa que fez IPO recentemente na Bolsa, e ela atua com a mineração e comercialização de minério de ferro, infraestrutura de transporte portuária, geração de energia e participação em sociedade. Então, basicamente, setor de mineração e é uma cisão aí da CSN tradicional. Então, a CSNA é a cotação principal e a SEMIN é como se fosse a controlada. E aí você vê que a CSN detém 80% das ONs dela e o resto é o free float muito baixo na Bolsa. Então, isso aqui já começa um dado ruim de governança. Não gosto muito disso, uma empresa avaliada por volta de 21 bilhões de market cap, uma quantidade de empregados é quase 10 mil em 2020, faz parte do Ibovespa. Algumas relações familiares, então a família Steinberg e Schwartz, Steinberg e Schwartz também, nem sei pronunciar isso, mas dá para ver várias pessoas aqui envolvidas na empresa. Alguns ativos imobiliários fazem parte do negócio dela. Algumas participações em sociedade também, MRS Logística. Se eu não me engano, tem MRS. MRLog. Se eu não me engano, tem capital aberto, mas não está aqui. E ela basicamente ganha dinheiro com mineração. Vamos entender um pouquinho melhor como ela ganha dinheiro. Eu adoro ver quem for assinante do Fundamentei. Basta clicar aqui em ver mais detalhes. Vai abrir esse documento que eu vou abrir aqui agora. Eu já deixei grifadas as partes mais importantes, mas é muito interessante para você ver o valor que tem esse documento. Em poucas linhas aqui, você consegue entender como a empresa ganha dinheiro. Todas as empresas da Bolsa divulgam isso aqui praticamente. Então, é basicamente um ouro jogado lá dentro da CVM que ninguém acha, mas a gente disponibiliza aqui de forma fácil aqui para vocês, para os assinantes. Então, quais são os produtos e serviços comercializados pela companhia? Então, ela opera e desenvolve operações de mineração no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, onde possui direito de exploração de recursos minerais, bem como instalações de processamento de minérios de ferro. Minérios de ferro próprio, somado ao adquirido de terceiros, é comercializado no minercado internacional, principalmente nos continentes europeus e asiáticos. Através de uma rede integrada, então dá para ver claramente que o foco dela é exportação. Através de uma rede integrada de logística que permite o transporte de minério de ferro produzido nos municípios de Congonhas e Ouro Preto, em Minas Gerais, até Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. E de lá, o escoamento do minério é feito pela TECAR, Terminal de Granés Sólidos, um dos quatro terminais que formam o porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O TECAR também presta serviço de desembarque de granés sólidos, principalmente para atender as importações de carvão, estoque e coque realizadas pelo sancionista e controlador, a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, ela basicamente ganha dinheiro com mineração. Então, minério de ferro, mina da casa de pedra, mina do engenho e planta de beneficiamento do Pires. Os principais produtos obtidos a partir de minério de ferro extraído na mina de casa de pedra, engenho e sangranulado, sinter feed e pellet feed. Então, ele vem dando até detalhes aqui de altos teores de ferro e granulometria aqui, vem dando detalhes do que ela realmente vende. Isso aqui a gente não precisa entrar em tantos detalhes, mas só para entender que o sinter feed representa a maior parcela da produção, da planta de beneficiamento, possui altos teores de ferro. O pallet feed também possui altos teores de ferro. A parte da TK, a CCN Mineração detém o direito de exploração da TK nos termos do contrato de arrendamento do terminal portuário de granais sólidos situados no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Período de arrendamento para a operação está previsto para terminar em 2047. Então, 25 anos de contrato ainda. Então, ela basicamente produz os minérios, esses tipos de minérios, o minério de ferro, nessas minas aqui e transporta através desse porto aqui no Rio de Janeiro. A logística é feita através de ferrovia, então da MRS Logística. Então, a companhia passou diretamente participação societária, que equivale a 18,63% do capital social emitido pela MRS Logística, a qual opera a antiga malha sudoeste na rede ferroviária no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte. A MRS é apenas uma coligada à companhia, e, portanto, a companhia não exerce controle. Então, apesar dela não ter controle, tem uma participação porque ela produz minério nas minas, usa as ferrovias para chegar até o porto e do porto exporta para o mundo. Então, é muito fácil de entender o modelo de negócios, não tem muito mistério, mas depende do preço do minério no mercado internacional e vai variar os resultados dela conforme o preço do minério. Ela não define o preço do minério. Ela basicamente depende do mundo, do preço negociado no mercado internacional para poder melhorar ou não os seus resultados. Então, eu não gosto muito de empresa assim, famosa empresa de commodities, empresa cíclica, mas ela tem o seu valor aí. O principal segmento da atuação é a MRS de clientes chamados de mineração, carga de minério, carvão e coca, exatamente o que ela faz. No setor de containers, a MRS manteve sua posição entre os maiores transportadores do setor ferroviário nacional. Serviços de transporte prestados pela MRS são fundamentais para o abastecimento de matérias-primas, escoamento de produtos finais. Então, pegando aqui a receita total, ela não desmembra a receita, então basicamente tudo é minério. E aí não adianta analisar muito, porque ela não separa. Um dos maiores clientes responderam a receita líquida de 558 milhões em 2019, aqui, 321 milhões respectivamente. Então, responsáveis por mais de 10% da receita líquida, que, vamos botar em 2019, dólar 4, 2 bilhões, aqui mais 1 bilhão, uns 3 bilhões. Então, 2019, parcela bem relevante da receita lá em 2019. Então, vamos botar aí quase metade da receita de 2019 vieram de 2 clientes. Endividamento, a gente vê a maioria de longo prazo, mais ou menos da metade de curto prazo. Dividendo alto, porque está bombando aí nos últimos tempos, então não tem muito o que falar. E também porque a cotação não para de cair. Fez IPO a basicamente R$7, agora está R$4, mais ou menos. Então, já caiu quase 50%. E quando você olha os balanços aqui até 2021, que ela fez IPO em 2021, em fevereiro, deu para ver que até fevereiro não estava muito bem. Você só via aqui lucros crescendo e tal, tudo muito bom. Só que agora que o mercado está voltando à normalidade, o preço do minério e o preço das commodities está voltando ao normal, obviamente a tendência é que os resultados voltem a cair. Então, olha, o preço do minério voltando para o patamar normal, a tendência é o resultado voltar também para a normalidade. Então, a margem cai, o lucro cai, o EBITDA cai, a receita cai. Então, é complicado. Então, não adianta você achar que ela ia ter esse crescimento todo aqui para sempre. e ela fez o IPO na hora certa. Você vê que eu estava crescendo tudo aqui, inclusive o anual. Parecia um reloginho, mas não é um reloginho. Entenda que empresa de commodities não é reloginho. Então, agora é dívida para cima, EBITDA caindo, e aí o mercado vai batendo. Não tem jeito. Então, já é uma empresa que gera caixa, está com mais dinheiro em caixa do que dívida, distribui muito dividendo. Só que quando você pega a mãe, que é a CSN, dá para a gente ter uma noção melhor do histórico da empresa e que não é nada bom. Gera valor no longo prazo? Gera. Você pega lá desde 2001, virou lá 19% ao ano e tal. Mas, cara, a maioria das pessoas não vai ter estômago para aguentar isso aqui. 10 anos aqui de lucro, quase 10 anos de lucro caindo, cotação caindo 90%. Vamos ver aqui na 2008 ali, vamos botar 2008 até 2015, 2016, caiu de 20 para 2. Então, caiu mais de 90% aqui nesse período. E aí depois sobe também, em um ano aqui sobe, saiu lá de 6 para quase 50. Aí depois cai agora também de 50 para 15. Então, a maioria das pessoas não vai ter estômago para aguentar isso aqui. Então, tomem cuidado com esse tipo de empresa, não se empolguem. Olha que agora está muito bom, mas agora também já está voltando a piorar de novo, a receita caindo. Receita já diminuindo por causa da diminuição do preço das commodities. Aí o EBITDA também cai, já volta para a média histórica. Voltando mais ou menos para a média histórica. Em condições normais, você vê que é uma empresa que não sai muito do lugar. Então, cara, sinceramente, não é o tipo de empresa que eu gosto de investir, mas está aí na Bolsa e analisem com calma. Eu, sinceramente, acho uma empresa regular, dizer que é boa, regular e boa, porque o contexto todo para ser sócio, eu não acho boa. Porque a maioria dos investidores não vão ter estômago para isso. Mas eu entendo que quem acha que vai ter não é uma empresa também ruim. Então, vou botar regular ali, não é uma empresa ruim, mas também não vejo uma empresa boa para ser sócio. A minha nota aqui vai além dos fundamentos. É todo o contexto que eu acho. Então, é regular para ser sócio. Também não vai tomar um fundo muito grande, mas também para você conseguir um bom retorno no longo prazo, tem que ser no muito longo prazo mesmo e você conseguir superar esses anos, esses 10 anos de cotação de 90% de queda que dificilmente você vai aguentar.